Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games e estamos de volta com mais um episódio de Terraria pra vocês. Pessoal, no episódio anterior a gente deu uma passadinha lá no submundo, né? Demos uma exploradinha lá, conseguimos algumas coisas e nós vamos precisar agora, pessoal, organizar esses itenzinhos que eu tenho aqui pra poder ir lá pro submundo. E organizar o local onde eu vou pretender fazer uma plataforma, um local pra poder atacar o próximo boss, que é a parede de carne, tá? Eu vou guardar aqui meus itens, então. Vou guardar também essas flechas aqui. Que eu por enquanto não vou usar flecha. Pronto, guardamos. Ah, guardou sem querer aqueles dois que eu não queria que guardasse, mas tudo bem. Aqui eu tô guardando meus milis, então eu vou guardar isso aqui. Vou guardar esse aqui também. Que faz parte dos meus milis. E vou guardar aqui meus rangeds. Que são esse e esse. E tinha um lugar que eu tava guardando os mágicos também, né? Eu tô guardando os mágicos aqui também. Então eu vou guardar esse aqui que não tem nenhum buff. Esse eu vou guardar porque eu acho que não é muito bom usar agora. Essa espada aqui eu acho que eu vou guardar ela. Não vou usar ela. Beleza. Tá muito bem do jeito que a gente tá. E o míssel mágico também eu não vou usar mais. Porque o míssel mágico, por mais que ele tenha 35 de dano e esse aqui tenha só 32. Ele tem aquela opção que eu consigo... Ele bate em dois bichos ao mesmo tempo. Inclusive, a gente pode fazer um teste com isso aqui, né? A gente poderia fazer um teste que é o seguinte. Vamos... Deixa eu colocar aqui os meus bichinhos. Quantos bichinhos que eu tô summonando? Dois só? Por que só dois? Ué. Eu não tava com armadura de abelha? Ah, tá vendo? Eu tava com armadura de abelha. Só que... Eu acho que o jogo não salvou, cara. Que eu tava com armadura de abelha. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu sei que eu saí do jogo uma vez. E eu já tinha feito esses itens aqui. E do nada eles sumiram. Pronto. Agora eu posso ter quatro. Aê. Pronto. Beleza. Melhorou agora, né? Deixa eu guardar essas flechas aqui. Deixa eu ver se dá pra guardar mais alguma coisa. Não. Onde eu tô guardando minhas flechas? Eu tô guardando aqui minhas flechas. Vou guardar aqui. A única coisa que eu preciso guardar... Tomar muito cuidado, que eu não posso usar de jeito nenhum... É essa poção aqui de obsidiana. Que eu já vou deixar guardada no baú. Porque essa poção de obsidiana aí... Ela é aquela poção que a gente vai usar pra minerar lá, né? Então eu não posso perder ela. Eu vou guardar as outras também aqui. Pronto. Beleza. Aqui temos alguns blocos. Deixa eu organizar rapidinho aqui. Pera aí, gente. Bom, acho que agora eu organizei, né? Possível que eu não tenha organizado agora. Beleza. Bom, vamos lá então. Pra gente começar a mexer com essas coisas aí. Primeira coisa que eu vou fazer... É abrir aqui o baú. E vou pegar itens pra fazer plataformas. Eu vou precisar de bastante plataforma. Eu tenho pouca madeira até. Não tenho pouca, né? Mas eu deveria ter mais madeira. Deixa eu ver aqui... Ah, eu acho que tá aqui nos baús. Não tá num dos baús mesmo, madeira? É, infelizmente não tá aqui não. Deixa eu ver se eu consigo fazer com os itens que eu tenho. Alguma... É... Um machado melhor. É, não tem nada pra fazer um machado aqui. Será que tá precisando de madeira pra fazer os machados? Deixa eu ver. É, tá precisando de madeira. Dá pra fazer um machado de ouro com 55. Dá pra fazer, mas eu não sei se eu deveria. Eles são muito fraquinhos. Tá vendo? O mais forte aqui é o de ouro. Dá 55% de for de machado só. Eu acho muito pouco pra poder gastar o ouro com isso. Acho que o ouro vai ser melhor aproveitado se eu gastar fazendo outras coisas. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou gastar o meu ouro aqui. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou coletar um pouco dessas toras, né? Dessas árvores aqui fora pra gente poder usar então pra fazer lá os... As plataformas. Beleza. Consegui coletar aqui em 300 e umas pancadas de madeira. Acho que vai ser o suficiente pra gente conseguir fazer as plataformas lá que a gente quer. Então eu já vou descer lá. Já vou fazer as plataformas também. Pra gente começar a posicionar os itens nos locais que a gente quer. Pra começar a fazer uma rampa, né? Vamos dizer assim, pra gente poder fazer um local seguro pra gente poder correr do boss e atacar. Beleza. A ideia é basicamente o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma plataforma, ok? Daqui pra frente assim, ó. E vou fazendo a plataforma. Tudo que tiver no meu caminho eu vou remover. Tá? Eu vou limpar porque eu quero um caminho 100% reto. Se você não quiser fazer com plataforma, quiser fazer com outro tipo de material, fica à vontade. Ah, quero fazer com terra, quero fazer com pedra. Faça. Tá? Só que eu gosto de fazer plataformas porque eu consigo ter controle dos inimigos que estão embaixo e dos que estão em cima também. Então por isso eu gosto de plataforma. Tá? Mas se você não quiser fazer plataforma, não tem problema. Basta você fazer da maneira que você achar melhor. Tá? Geralmente, em algumas gameplays, eu também prefiro fazer, tá? De... Eu prefiro também fazer de material sólido, né? Não de plataforma. Só pra evitar o risco de cair pra baixo. Mas como eu tô, assim, razoavelmente bem equipado, eu acredito que não vai ter a necessidade de eu fazer sólido, né? Uma plataforma sólida. Então eu vou escolher fazer essa plataforma aqui mesmo. Uma dica, pessoal, é tomar cuidado quando você for fazer as suas plataformas, tá? Pra você não acabar matando um inimigo que tenha o seu guia, tá? Lembra que a gente pegou lá um bonequinho e eu falei pra vocês que aquilo lá chama o boss? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês de novo que eu vou pegar ele lá pra gente poder soltar ele aqui dentro. Aquele negócio lá, pessoal, ele... Se ele cair na lava, o boss é chamado automaticamente, tá? Então toma cuidado na hora que você estiver fazendo a sua plataforma, na hora que você estiver matando. Principalmente se você estiver jogando como eu, jogando com os Summons, tá? Se você estiver jogando com os Summons, com o set de Summons, essas abelhinhas aí, existe a possibilidade deles matarem um bichinho. Já aconteceu isso comigo várias vezes. De eles matarem e o Voduzinho acabar caindo dentro da lava e chamar o boss sem querer. Tá? Já aconteceu. Então toma cuidado só. Fica atento. Principalmente que você vê, né? Eles estão atacando... Eles estão atacando uma coisa ali que eu nem sei o que é que eles estão atacando, tá? Então esse que é o problema maior. Ó, porque eles vêm sempre nesse carinha aqui, tá vendo? É esse carinha que sempre traz ele. Ó lá, ó. Tá vendo, ó? Se o meus bichinho matar ele agora e ele cair na lava aqui, ó... Um abraço, tá? É um abraço. Ele vai morrer e acabou. Ele vai chamar o boss e já era. E provavelmente você vai morrer, porque senão vai estar preparado pra lutar com eles, tá? Ó, outro. Tá vendo? Tá vendo o perigo? E você viu que se eu não pegasse ele ia descer na plataforma, né? Tem esse detalhe ali também. Então você tem que ficar ligeiro. Aí, tomei um dano sem querer. Eu tô fazendo uma coisa aqui muito ruim, cara. Eu deveria tá procurando mais corações. Porque eu não tô com os corações necessários pra enfrentar o boss agora. Eu precisava de um pouco mais de vida pra pelo menos garantir que eu vou conseguir sobreviver, tá? Mas eu não... Eu tô indo com essa quantidade de vida mesmo. Eu tô preparando a plataforma com essa quantidade de vida. E antes da gente preparar a plataforma... Tem um bichinho aqui atrás, não tem? Tem, tem. Tá ali embaixo. Antes da gente preparar a plataforma, a gente tem que coletar um pouco de minério, tá? Então a gente tem que voltar aqui, pegar aquela poção lá em cima. Que é aquela poção que vai dar imunidade pra gente quando a gente estiver dentro da lava. Pra poder coletar minério. Porque senão... Vai entrar no modo hard mode. E eu não vou ter a picareta... Boa pra quebrar os próximos minérios, tá? Então você também tem que estar atento a esse tipo de coisa. Aí depois que vira pro hard mode... Aqui embaixo começa a ficar mais difícil, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí também. Bom, minhas plataformas estão quase acabando também. Eu não sei se essa quantidade de plataformas vai ser o suficiente... Pra quantidade... De vida do boss, né? Não sei se também eu vou conseguir matar o boss rápido o suficiente. A gente tem que... Testar aí essa possibilidade. Mas tudo bem. Eu vou voltar lá pra minha casa de novo. Porque a gente já conseguiu o que a gente queria. E agora chegou a hora de nós irmos enfrentar o boss, tá? Ah não, desculpa. Não enfrentar o boss não. A gente vai... Ir lá pra... A gente vai ir pegar poção e vamos lá pegar minério. Porque eu vou precisar minerar. Ó, poção tá na mão. Poção de pele de obsidiana. Se você tiver uma poção que deixa você respirar debaixo da água... Ó, respira água ao invés de ar, tá? Isso aqui funciona pra respirar na água, na lava também, tá? Então eu vou deixar os dois aqui pra gente poder utilizar lá embaixo. Então, agora basicamente é só voltar. Só voltar lá pra baixo. Beleza. Chegamos aqui de novo. E agora nós vamos começar a minerar esses minérios aqui. Então, eu vou chegar num lugar que tem bastante minério, tipo esse aqui, tá? Vou apertar o B, que eu vou consumir, tá? As minérios. E eu só vou vir agora aqui no minério, ó. E começar a coletar. Tá? Reparem que por causa da poção de respirar debaixo da água... E a poção de imunidade à lava... Eu vou conseguir minerar aqui durante seis minutos, tá? Quatro minutos eu vou conseguir minerar seguidos, né? Simultâneos, sem precisar sair da lava... Porque eu tô com o negócio de poder respirar debaixo da água, tá? Então funciona também na lava. Então eu vou conseguir minerar bastante coisa. E seis minutos pra eu não tomar dano da lava. Então daqui quatro minutos eu vou tá precisando sair da lava pra poder respirar. Então vamos aproveitar o máximo de tempo que eu puder aqui pra causar essas pedras infernais aí. Que é o próximo minério que a gente vai precisar, tá? Como vocês podem ver, tem um menininho aí, tá? Tem um bichinho que tá atirando na gente, tá? Aqui o tiro dele atravessa paredes. Ele é um pouquinho chato de se lidar, mas quando você estiver minerando... Se você não parar de minerar... A ação da sua mineração, né? Faz com que a picareta bloqueie o ataque dele, tá vendo? E aí ele acaba não me acertando o ataque. Então até que fica razoavelmente bem. É só não parar de bater a picareta. Ou bater a picareta, né? Quando ele estiver usando isso daqui. Eu tomei um dano agora porque nem sempre vai funcionar. Mas a maioria das vezes funciona. O indicado é que você esteja virado pra ele, tá? Então se ele estiver pro lado de cá, por exemplo. Você tem que virar o teu personagem pra esse lado. Que aí a chance dele bloquear o coisa é maior. Eu poderia usar também o sumãozinho, né? E sumonar lá dentro da boca dele. Pra dar uns tapas nele. Só que eu não quero perder tempo de mineração, tá? Quero poder minerar o máximo que eu conseguir. Pra não precisar voltar aqui de novo. Bom, faltam dois minutos aí, pessoal. Então pra finalizar, tá? A minha poção. A minha poção de respirar debaixo dela acabou. E mesmo assim eu não tô tendo dificuldade de respirar aqui por causa da lava. Então eu acredito que a lava não é um problema respirar debaixo dela, né? Porque acabou minha poção e ainda assim eu tô conseguindo minerar aqui tranquilamente. Bom, vocês podem perceber que agora eu tenho já 50 segundos ali já de poçãozinha, tá? Então tá quase acabando, quase chegando no finalzinho. E eu já minerei aproximadamente 215. Dá pra você ver do lado da minha picareta ali. Tem o número de 219, 220. Que é a quantidade de minério que eu já consegui coletar, tá? Desse lugar aqui. Não sei se vai ser o suficiente. Espero que sim. Mas a gente vai esperar aí até os 10 últimos segundos pra poder ir embora. Não vou esperar muito. Porque senão pode acontecer de eu acabar morrendo aqui, tá? Então toma bastante atenção pra não morrer aqui e perder todos os itens aqui embaixo. Ok. Os últimos 10 segundos eu vou embora. Uns 5 segundos e beleza. Missão cumprida. Conseguimos então coletar lá, minerar tudo que a gente tava querendo minerar. Pra agora poder derreter esse minério é bem simples. Basta a gente vir aqui e derreter ele. Só que não pode ser derretido só ele, tá pessoal? Você vai precisar de obsidian pra derreter ele junto, tá? 1 obsidian pra cada 3. Como eu tenho um pouco de obsidian aqui, 32 obsidian, vai dar pra fazer praticamente 32 barras. Ainda sobrou 150, dá pra me fazer mais um pouquinho. E algumas coisas então apareceram nova aqui pra gente, tá? Primeira coisa que apareceu foi a fúria derretida, tá? Que é um arco com 31 de dano de ataque à distância. Também apareceu uma espada, né? Vulcão. A picareta, que é o que a gente quer, tá? O martelo barra machado, né? Que ele serve pras duas coisas. Também temos o cajado de demônio, que é uma outra invocação. Que dá 20 de dano por invocação. Enquanto isso aqui dá 13, tá? E por último, o pussoar anti lava, tá? Aqui a gente tem 3 itens também, que faz parte de itens de defesa. Mas como eu tô jogando de summoner, eu não vou tá usando ele, tá? Então eu não vou fazer, eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar minhas barras com isso aqui. Bom, eu tenho 32 barras e o machado martelo custa 15. A picareta custa 20. E o sumão custa 17. Então provavelmente eu não vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. E eu ainda vou precisar de mais, na verdade eu vou precisar de mais obsidian, né? Pra poder fazer o restante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer lá embaixo e vou ver se eu consigo coletar um pouco mais de obsidian, tá? Pra tentar coletar, né? Fazer um pouco mais de barras ali. Quem sabe conseguir pelo menos fazer os itens que eu tô precisando fazer. Que seria a picareta, o machado e o martelo, no mínimo, né? E o summoner. São as coisas que eu queria fazer. Se der, né? Como luxo, a gente pode tentar fazer aquele possuar lá, né? Que é o de catar isca. Que aí ele pega umas iscas lá naquela parte pra gente do... Da lava, né? Bom, aqui eu vou usar uma técnica bem simples. Pra poder fazer os obsidians. Que é pegar uma quantidade de água. E jogá-la em cima de uma poça de lava. Como no caso aqui, tá vendo? Aqui já tem um pouquinho de água embaixo. Então, eu consigo simplesmente jogar essa água daqui de cima. Naquela lá de baixo. Eu só tenho que aproveitar o máximo que conseguir possível. Aí, pra não desperdiçar água. Beleza, despejamos então aqui a água. E aqui, pessoal, tem um esqueminha aqui da de picareta. Que dá pra você fazer. Pra você sempre tá coletando o minério, tá? Ah, eu não sei se eu vou lembrar como é que faz agora. Era assim. Isso, é desse jeito aqui, ó. Você vai coletando, tá vendo? Do jeito que eu fiz aqui. Você consegue bater nesse daqui, ó. E a lavinha vai, ó. Se tornando a água, vai derretendo a água, tá vendo? A água vai derretendo ali a obsidian. E você vai conseguindo pegar. Só toma cuidado que quando a água acabar, você corre o risco de pisar na lava, tá? Ó, acabou, tá? Beleza, a gente conseguiu mais 55 obsidians aqui. É bem facinho até de pegar obsidian, não é? Difícil, não. E agora é só voltar aqui e terminar de fazer mais as últimas barras. Vamos ver quantas barras a gente consegue fazer. Beleza. Ao total deram 82 barras, então eu acredito que vai ser o suficiente pra fazer o que eu quero fazer. Primeira coisa, picareta, tá? Vamos pegar a picareta. A gente vai passar de 65% de dano de picareta para 100%. Ainda minha picareta veio bufada ainda, só que beleza. E superior ainda por cima. Toma. Vamos pegar o martelo, que vai substituir tanto esse machado como o martelo. Só que tá com menos 10% de recuo, não tem problema. Já que é só martelo e machado mesmo, não tem problema nenhum. No caso, eu vou até descer eles aqui pra baixo. E aí eu vou fazer agora o cajado demônio, que é o imp, né? O sumãozinho. A gente vai aposentar esse aqui das abelhinhas, que foi muito útil enquanto durou. E a gente, pra sumonar, né? Os impzinhos novos, a gente vai clicar com o botão direito na vez. A gente, a gente sumona as vespas. E aí vamos sumonar os diabretes aqui, tá? A gente consegue sumonar 4. Beleza. Agora, então, vai faltar mais um item que eu quero fazer, que é o item de luxo, né? Que a gente tem um metal suficiente pra fazer, que é o possuar antilava, tá? Isso aqui também funciona. Você pode ver lá, ele... Descartar, empilhar e vender, fazer medicina nos bloqueados. Pera aí. Para quando as coisas começam a esquentar. Então, tipo assim, quando tiver iscas, tá? Lá naquele bioma lá embaixo, né? Daquele submundo lá, a gente consegue catar umas iscas lá, tá? Com o esposu aqui, que não dá pra catar com o outro normal, tá bom? E sem contar que ele é muito mais rápido. E ele faz o seguinte, olha só. Ele consegue quebrar as coisas, tá? Ele consegue quebrar a grama, por exemplo, pra poder dropar. Tá vendo? Ó. Peguei um coelho. Ele consegue ir quebrando as gramas, pra gente poder ir coletando os bichinhos que vai saindo delas, tá? Quando tem, né? Ó, gafanhoto. A gente consegue catar um gafanhoto ali, ó. Só você ir batendo assim, que uma hora, ó, catar outro gafanhoto, tá? Ela vai coletando as coisas, tá? Bom, aqui nós temos com os nossos impzinhos. Vocês podem ver como que ele é forte. Eu vou até aproveitar pra testar esses impzinhos, sumonando aquele boss do olho. Vem cá pra nós ver, ó. Vou sumonar aqui o olho, só pra ver a força desses impzinhos batendo junto com a punição, tá? Olha só. Olha a quantidade de dano que eles vão dando, olha só. Eles estão sozinhos batendo. Eu só bati uma vez com o chicote, só pra dar esse aumento aí, ó, de dano nele. Só que eles estão sozinhos praticamente, ó, matando. Vamos testar essa arminha aqui que eu falei pra vocês que dá dois tapas. Olha só que legal. Ó, ela bate duas vezes. Você pode ver que ela vai e volta, ó. Ela vai e volta. Isso aqui é muito bom, cara. Pra enfrentar bosses assim, ó. Muito legal. Pronto, o bossinho derrotado. Tranquilo, né? Bem tranquilinho. Deixa eu já jogar essas coisas tudo no inventário. Eu não sei pra que... Sorte o esquilinho. Tadinho de esquilinho. Solta o... 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 Pronto. Vamos guardar essas coisas. Então eu vou jogar até fora essa picareta e essa... Esse machado aqui que não tenho mais necessidade deles. Deixa eu colocar essas flechas aqui. Também vou guardar essas flechas. Vamos guardar esse impzinho. Aliás, as abelhinhas, né? Vou guardar elas aqui. Beleza. E agora nós vamos pegar aquele troço que eu queria. Cadê? As minhas bombas de abelhas. Achei. Tá aqui. Bombas de abelhas no local. E boneco de voodoo pronto. Pessoal, só por garantia eu vou guardar a minha picareta. E também o meu martelo. E também o pussuá. Porque eu não quero levar eles lá pra baixo. Acabar correndo o risco de morrer com eles lá. Vou pegar aqui uma poção de cada coisa que eu tenho aqui. Eu nem sei pra que cada poção serve. Aumenta o dano de magia. Beleza. Diminuado a quantidade de queda. Não. Exilucação de tesouros. Isso aqui eu não preciso. Invisibilidade. Não preciso. Aumenta a visão noturna. Tudo bem. Eu vou levar. Ataques. Também são feio danos. Permite andar sobre água. Não preciso. Poção de arqueiro. Eu vou levar. Eu acho que não vai ter influência nenhuma. Mas eu vou levar. Exilucação dos inimigos. Isso aqui é bom. A gravidade. Não. A gente não vai usar a poção de gravidade. Aumenta a velocidade de mineração. Também não. Aumenta o alcance de posicionamento. Também não. Então é basicamente isso aí que a gente vai usar. Para enfrentar lá. Só essas poçõezinhas aqui. Então. Bora cair lá embaixo. Para ver se a gente consegue derrotar. A parede de carne. Muito bem. Então pessoal. Bora lá. Vou pegar então aqui o nosso personagenzinho. Que é o nosso guia. E vou soltar ele. Lá na lava. Opa. Errei. Vamos pegar ele. E soltar ele aqui na lava. Beleza. Sumonado então a parede de carne. A técnica que a gente vai usar aqui. É bem simples. Minions batendo. A gente vai jogar. Simplesmente. As granadas de abelhas. Tá. Como vocês viram já. No episódio que eu mostrei para vocês. Deu derrotando as abelhas. Quando a granada de abelha estoura. Ele sumona um monte de abelha. Então. O que que isso acontece. Tá. Ele vai me ajudar. Porque ao sumonar as abelhas. Tá. Eu consigo. Simplesmente. Não precisar ficar. Mirando no boss. Olha o boss. Como está morrendo muito rápido. Por quê? Porque as abelhas fazem todo o trabalho para mim. Tá. Olha só. Já está quase sendo derrotado já. Pronto. Pós paredes de carne. E derrotado. Você viu como é que é simples. Eu não gastei muitas granadas. Bem pouquinho. Existe uma técnica também. Que o pessoal usa bastante. Gente. Que é uma técnica de você utilizar. O. Como é que chama? Eu esqueci agora. As dinamites. Tá. Existe uma técnica que você utiliza dinamites. Para poder quebrar. Matar o boss. Tá. Só que. É necessário você ter um time muito bom. Para você usar essa técnica dinamite. Caso contrário. Você só vai ter problemas. Então. Olha. Já veio um outro. Outro guia ali. Ah. Eles param na plataforma assim. Achei que não parava. Então. Vamos voltar lá para cima. Olha só. Eu ganhei uns itens legais aqui. Vamos lá. Vamos ver o que eu ganhei. O que eu ganhei de novo. Veio um. Estalinho. Tá. Que é um. Chicotão. Né. Mas agora um chicote. Que aumenta em 45% o dano de invocação. Ele está com menos set de velocidade. Mas. Eu vou usar ele no lugar do outro. Né. Porque. Claro. Ele é melhor. Veio também uma rosa obsidiana. Que é um material. Reduz o dano sofrido ao entrar em contato com lava. Ganhamos também o pau-hammer. Né. Que é o martelo que a gente vai usar agora. Muito útil. Chapéu do badger. E um item decorativo. Tá. A gente vai. Será que é um item decorativo eu vou usar. Nossa. Que chapéuzinho lindo. Né. E ganhamos o emblema de feiticeiro. Tá. O emblema de feiticeiro também é uma coisa muito legal. Porque ele vai ajudar bastante a gente. Eu nem bebi as poções. Né. Cara. Eu lutei com o boss. Eu nem bebi as poções. Pra vocês verem como é que foi rápido o negócio. Eu até ganhei uma poção de obsidiana aqui. Mas não foi do boss não. Isso aqui veio de outro lugar. É. Esse emblema aqui é muito bom. Então. Já que. Nós conseguimos. Derrotar o boss com facilidade. No próximo vídeo. A gente vai. Liberar. A seleção. Do próximo hard mode. Porque ainda. Tá liberado. Tá. Mas nós precisamos liberar. Os minérios. Beleza. E isso a gente vai fazer. No próximo vídeo. Fechou pessoal. Muito obrigado por você estar acompanhando a série aqui comigo. Muito obrigado pela sua companhia. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like. E compartilha esse vídeo com os seus amigos. Não quer perder nenhum vídeo novo. Tá. De Terraria ou qualquer outro jogo. Que nós estivemos postando a série. Basta você ativar o sininho aí. Fechou. Um forte abraço a todos vocês pessoal. E até o próximo vídeo. Fui.